E aí galera, boa tarde, se sentiram falta de mim, são 14 horas e 47 minutos, estamos aqui em São José dos Pinhais reiniciando aí o serviço, depois de 6 dias em casa, na verdade queria ficar mais, mas não dá porque 70% do meu salário depende de comissão, então não tem como ficar em casa, daí cai a casa hoje é dia 23 do 7 de 2015, são 10 para as 3 da tarde, 14 horas e 50 minutos, vamos lá para, aqui pertinho, cidade Araucária, vamos fazer um puxo, um puxo mesmo aqui pertinho, vou lá e carrego ela e volto aqui para a rua João e Vila em São José dos Pinhais, no estado do Paraná, próximo aqui a matriz, essa, esse puxinho aqui perto mesmo, para até aparecer alguma carga para fora, isso aí faz parte também da logística, esse puxo aqui perto, então tem que ir lá fazer. Em relação ao meu joelho, não está 100%, mas deu uma melhorada bastante significativa, principalmente com as compressas de bolsa quente, estou tomando comprimido, com o médico que me aceitou, e o médico mesmo falou, a volta para o serviço é você que determina, se você acha que deve voltar a volta, e como eu não posso ficar parado muito tempo, por causa da minha comissão, eu achei que dava para ir, vou seguir viagem, infelizmente uma gripe me pegou ontem muito forte, está tudo trancado aqui, coriza, é um pouco de tosse, mas gripe não tem remédio, é isso que eu tomei a vacina, né? Antigripe está estranho, para cada vez que eu tomo vacina me dá gripe, se eu não tomo vacina não dá gripe, estou com o peito bem carregado, falta do respiração, trancado, falta de ar, garganta tonte, também um chá de gengibre com mel, e limão, deu uma aliviada na garganta, mas tá, isso aí é problema meu, eu tenho que me virar, então galera, estamos voltando de novo aos trabalhos, vamos fazer criaturas, fazer novos vídeos instrucionais, novidades estão vindo por aí, vou procurar criar novas coisas, novos vídeos, fazer algumas coisas diferentes aí, para dar uma genialidade no vídeo, na página, no YouTube, e espero que vocês continuem me acompanhando, e desejo a todos aí uma boa tarde, e estamos de volta aí, vamos aguardando aí, vamos fazer vídeos progressivos, pequenos, porque eu acredito que ninguém fica uma hora assistindo um vídeo no YouTube, né? Sem perder a atenção, então esse é um dos motivos dos meus vídeos serem curtos, de 10, 15, 20 minutos no máximo, e sempre que eu tiver alguma coisa interessante, vou estar postando para vocês, e como já disse, o vídeo trata-se da minha rotina, o nome já diz, é diário de bordo de um caminhoneiro, e eles põem a minha rotina do dia a dia, e de alguns companheiros, e situações adversas aí, humor, brincadeira, piada, paisagem, tudo fazendo parte da, do dia a dia, então, se você gosta e curte, compartilha, se inscreva aí no canal, no YouTube, e viagem na viagem comigo aí, passando aí, algumas coisas para vocês, que eu tenho conhecimento, vou pegar o contorno aqui, que hoje de manhã estava um inferno, um caos aí, porque o pessoal sem negócio da coab lá, sem teto, fecharam a rodovia, e deu um transtorno enorme, mas agora já regularizou, beleza galera, um abraço para vocês, sejam bem-vindos aos novos aí, os mais antigos aí, peço a gentileza que ajude a responder os comentários, ajude a responder as perguntas do pessoal aí que está chegando, e mais tudo de bom, beleza galera, vamos embora, vamos carregar aí.